Ciganos 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 Quem me dera ser cigana Viver da vida ao estranho Deu-lhe tudo-me a queimar E na prisão estão os olhos Passar A fonte da estação Cantar E viver Sempre a teu lado E não Mentir nas feiras Na chão Sempre a tua Arquilosa Pedir um bem Que vale Uma conta famosa Com primeiro os dia a ler Das sensuais Malaganhas Mas já pesca Eu lhes prendo Quando a dançar Te desganei Na graça Do som das velhas violas Ouvir O bater Nas castanholas Ensina-me a tua fé Ensina-me a tua fé Ensina-me tudo isto Que a tua raça também Que a tua raça também Quando a dança Que a tua raça também Que a tua raça também Em troca ensina-me O fã O fã Aplausos 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 Aplausos